E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Notícias Urgente. Aqui trazemos a vocês as últimas notícias do mundo do futebol, com análises precisas e informações quentinhas direto da fonte. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer imensamente a todos os nossos inscritos e seguidores. Vocês são a alma da nossa notícia e a razão pela qual fazemos o que fazemos. Seu apoio nos motiva a continuar buscando sempre o melhor conteúdo para vocês. No mundo do futebol, lesões e contratempos podem afetar o desempenho de um jogador e deixar os torcedores ansiosos por respostas. No Corinthians, o nome tem estado ausente da equipe técnica, deixando os fãs se perguntando por que Diego Palacios não está atuando. Diego Palacios, o lateral esquerdo contratado para ser peça fundamental no time, enfrentou uma série de obstáculos desde sua estreia com a camisa do Corinthians. Logo em sua estreia, uma lesão no joelho esquerdo exigiu uma artroscopia, seguida por um problema muscular. Desde então, Palacios tem convivido com dores que atrapalham seu tratamento e recuperação. Infelizmente, sua sensibilidade à dor acima do normal tem dificultado o cumprimento do cronograma diário de reabilitação, resultando em sua ausência por quase dois meses. Enquanto isso, o restante da equipe técnica do Corinthians segue trabalhando duro para compensar a falta do talentoso lateral esquerdo. A ausência de Palacios representa um desafio para a equipe, exigindo ajustes táticos e alterações na formação. Mas com determinação e comprometimento, o Corinthians busca superar essa diversidade e manter-se competitivo. A torcida corintiana continua a apoiar seu time, confiante de que Diego Palacios retornará em breve, pronto para contribuir com sua técnica e habilidade. Enquanto isso, os corações corintianos aguardam ansiosos o retorno de Palacios, esperando vê-lo em ação novamente, defendendo as cores do timão com paixão e dedicação. Chegamos ao final de mais uma edição de notícias. Amanhã, teremos mais novidades quentinhas para vocês. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado por nos assistir. Notícias Urgente, sempre com você. A espera por seu retorno continua. Força Palacios!